Gente, os fadas estão decidindo em quem vão votar nesse paredão. Para Davi, a primeira opção tem que ser a Fernanda, a segunda a Giovana e a terceira opção Bilabem. Porém, gente, a Isabelle, ela disse que não vota em Giovana. E aí, ela disse que não tem argumentos para votar na Giovana. E aí, Davi ficou irritado e aconselhou ela a separar o jogo de emoção. Mais uma vez, Davi disse que ela tem que acordar para o jogo. Aí, Alane se trometeu, defendeu Isabelle e disse que Davi está pressionando ela. Alane disse, gente, é ruim também ficar pressionando uma pessoa assim. Isabelle agradeceu e disse, obrigada, Alane. Davi falou, ah, você está se sentindo pressionada, é? E Isabelle disse, não, mas é que ela... Davi disse, não, peraí, você falou, obrigada, Alane, porque você está se sentindo pressionada. Isabelle disse, obrigada, Alane, por ela estar se posicionando do meu lado, me ouvindo, né? Davi disse, ninguém está pressionando ninguém aqui. A gente quer chegar no consenso de votação. Se você está se sentindo pressionada e não falou, aí já é com você. Isabelle disse, não, é que eu estou ouvindo bastante vocês. E aí, gente, vocês acham que o Davi está pressionando a Isabelle a votar na Giovanna ou não? É apenas como ele está falando aí, né? Conversando sobre a votação. Vocês acham o quê? Comenta a opinião aí do próximo vídeo. Tudo em reality te trouxe mais uma notícia. Se você gostou, então vai se inscrevendo, deixando o seu like, ativando o sininho para receber todas as notícias e também comentando muito. Tchau, tchau. Tchau.